Desse jeitinho É Jerry Smith, papai Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contatinho Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte Noventa minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Volta rebola pra baixo, volta rebola pra cima Faz um movimento novo, quica, quica, quicadinha Vamo fazer o bumbum delas que cai igual bola Vem! Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contatinho Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte Noventa minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Volta rebola pra baixo, volta rebola pra cima Faz um movimento novo, quica, quica, quicadinha Volta rebola pra baixo, volta rebola pra cima Faz um movimento novo, quica, quica, quicadinha Kiko 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 K Faii!